Ou seja, o Acre, o Rondônia e todos os estados vão ter que chamar todos os parceiros, sejam os produtores rurais, revendas agropecuárias, todo mundo vai ter que estar imunido, ou seja, sabendo qual é o objetivo final. Nós fomos convidados pelo MAP, através do estudo da USP, para sermos os primeiros estados a retirar a vacina contra a febre afetosa. E isso é resultado de um trabalho de excelência que os dois estados vêm fazendo e que vêm dando resultado. Hoje, com essa parceria, a gente tem condições de, um, aproveitar o que o outro tem de bom. E aí eu acredito que esse encontro realmente nos dá uma segurança, até porque nós temos aí pela frente a auditoria do MAPA, e eu acredito que a gente sai aqui preparados juntos para que a gente possa dar grandes respostas para o Ministério da Agricultura. MAPA